Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e hoje nós vamos falar sobre clima, sobre mata atlântica. Vamos também saber como funciona a delegacia do idoso e conhecer um agricultor que participa da Feira Ecológica da José Bonifácio. Cidadania tá começando! As mudanças climáticas, o desmatamento, você provavelmente deve acompanhar pela imprensa esses temas. Também o resquício da mata atlântica e o que que ainda podemos resgatar. Hoje aqui no Cidadania nós vamos falar sobre esses assuntos. Esses temas foram tratados durante um congresso de jornalismo ambiental e também tá sendo defendido, é claro, por biólogos, por ambientalistas. Nós vamos agora conversar com a Lisiane Becker, que é bióloga e presidente do Instituto Miracerra. E também está conosco a Silvia Marcuso, que é jornalista e ambientalista, defende aí o nosso jornalismo ambiental há tanto tempo, né Silvia? Sejam bem-vindas. Como é que vocês vêm? Deixa eu começar com a Silvia, que vem desse congresso primeiro lá de São Paulo, que reuniu jornalistas, né? Quando chega sempre a muitas das notícias sobre ambientalismo, sejam muito, chegam muito ou chegam até os cidadãos em geral, dando conta de catástrofes do clima, né? Em função de tudo isso. Como é que vocês debateram esses temas lá? O congresso de jornalismo ambiental foi realizado em São Paulo este ano e contou com representantes de vários estados. E o tema do congresso foi por um mundo em transição, né? A gente se discutiu questões de novos modelos de mídia, como inclusive sensibilizar as pessoas para a temática ambiental. Porque uma das coisas que se percebe é que as notícias, a imprensa, tem fragmentado demais os assuntos, não oportunizando que o leitor, que o telespectador faça uma conexão entre uma coisa e outra. Então, por exemplo, desmatamento, né? O corte de árvores. Isso tem uma relação muito forte com o aumento das cheias, por exemplo, das enchentes. Por quê? Se o Rio não tem uma mata ciliar, né? E isso tem absolutamente tudo a ver com o Código Florestal, que também foi modificado recentemente. Nas notícias da mídia, não se faz essas relações, né? Por que que numa cidade sempre alagam determinadas áreas? Como está sendo a permeabilidade do solo? Em São Paulo, por exemplo, eu pude constatar que em vários lugares onde tinha muito asfalto, eles abriram, né? Em curvas, em encontros de ruas, eles abriram o solo para plantar a verde, para ter uma entrada de água, pelo menos, para alimentar o lençol freático. Então, essas conexões, infelizmente, boa parte da imprensa não se apropria e não utiliza isso na sua cobertura. Então, através de congressos, discursos, pessoas que trabalham na área ambiental, procuram trabalhar isso com colegas que não tenham tanto essa vivência. Porque, na verdade, se a gente começar a compreender os mecanismos de natureza, a gente vai começar a entender melhor por que que nós vivemos um momento de mudanças climáticas tão fortes, que é, principalmente, aqui no Rio Grande do Sul, que a gente sofre extremos e uma seca muito forte no Nordeste e na região Sudeste, e em chuvas cheias aqui no Sul. Isso tudo tem uma série de cientistas que estão comprovando essas modificações que estão acontecendo, inclusive, antes do que foi anunciado. Claro. Mas, Lisiane, por exemplo, as tuas jornalistas falando aqui, mas como é que tu percebes isso? Vocês, assim, que estão batalhando aí, principalmente, para a questão da Mata Atlântica, como é que esse trabalho de vocês todos, como é que isso chega na população? Como é que vocês acham que ganham mais voz diante dessa luta, dessa batalha de vocês? Beleza. Depois a gente fala um pouquinho sobre essa questão da Mata Atlântica e Porto Alegre, mas, principalmente, nesta outra fase. Tu falavas um pouco das duas coisas. Como população, tenho que te dizer que faço minhas palavras da Silvia. Tem pouco como população. Nós estamos no movimento ambientalista, aqui no Rio Grande do Sul, é a APDEMA, e a Rede de ONGs da Mata Atlântica, aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos um pouco mais de acesso à informação, justamente, pelas parcerias que se tem. Mas, como população, como comunidade, que depende só da mídia, televisão, jornal, rádio, realmente fica bastante difícil esse entendimento. Então, vem à tona, normalmente, informações equivocadas, às vezes, que até mais prejudicam do que ajudam. Normalmente, é o clima que é o culpado, e não o que causou essa mudança extrema no clima. Então, a chuva desmoronou, fez desmoronar a encosta do morro. Não, que a chuva não fez desmoronar. O processo todo que desencadejou nesse desmoronamento é que é o problema. Então, realmente, é desmatamento, é impermeabilização do solo, impermeabilização do solo. Então, não há drenagem de água para o mensal freático, para abastecimento dos mananciais. Isso compromete alguns arroios inascentes. Então, nós temos todo um encadeamento que a população não percebe. Então, quando vem algum ambientalista ou um biólogo, que seja que nem todo ambientalista é biólogo, nem todo biólogo é realmente um ambientalista, mas quando vem alguém ligado nessa questão, que esteja trabalhando num órgão ambiental, seja ele qual for a esfera, ou que esteja dentro da comunidade, para mostrar que existe essa conexão, não se tem muito ouvido. Não se é ouvido. sempre existe uma brecha na legislação para contornar o problema, para auxiliar num licenciamento que poderia ter uma alternativa técnica ou locacional. Então, não, nós queremos aqui, então nós vamos tirar essa fauna, não tem lugares para colocar essa fauna. A população também não percebe isso. Elas vão perceber quando fizerem um noticiamento ao lado da sua residência e os animais começarem a invadir o seu pátio. Então, aí nós temos aranhas, morcegos, escorpiões, às vezes lagartos, as aves até são suportáveis quando não fazem algum problema na minha casa. Então, isso aí a população percebe só o lado negativo, e não a sua responsabilidade em tudo isso. E nem a sua responsabilidade, não só em não comprometer, não causar um dano, mas também na hora de votar no seu representante e de cobrar dele propostas que foram feitas em épocas de pleito. Mas vocês não acham que a gente vive numa época que tem muita informação? As pessoas têm disponibilizadas muitas informações, seja nas redes sociais, seja em sites, no rádio, na televisão, jornal, em tudo mais. Mas ainda falta conhecimento quando tem que fazer essas defesas? É, isso também foi um dos assuntos no Congresso de Jornalismo Ambiental. Inclusive, teve uma mesa sobre notícias mentirosas. Notícias não, sobre informações erradas, informações que não são verdadeiras, que são difundidas e que as pessoas acabam compartilhando, repicando e não... Então, a questão é que muita informação não significa que as pessoas absorvam e se transformem num conhecimento. e outra coisa é a qualidade da informação. A gente sempre tem que pensar quem está transmitindo determinada informação? Qual é a fonte? É verdadeira? É verídica? Por exemplo, a questão de coletes para dengue, que tinham roubado os coletes dos fiscais da dengue e que não era para deixar entrar várias pessoas foram prejudicadas com isso e era uma informação que não procedia. Então, a gente tem que sempre observar isso. E, ao mesmo tempo, essa questão de conectar é uma coisa que a gente... O leitor, o telespectador, ele pode cobrar dos veículos de comunicação uma informação, uma cobertura mais... Até porque toda informação é pública no nosso país. É, uma informação melhor estruturada. Olha, faltou ouvir o outro lado, faltou isso. Então, por exemplo, essa questão das cheias, que a nossa imprensa cobriu muito, com relação a uma série de aspectos não foram tocados. Por exemplo? Por exemplo, essa questão das matas ciliares mesmo, no Jacuí. Como é que está isso? Com relação à ocupação das ilhas do Delta. O Delta do Jacuí era um parque, foi um dos primeiros parques estaduais aqui da região metropolitana. Ele tem uma função ambiental importantíssima. Ele foi diminuído a sua área. Boa parte dele foi transformado numa área de proteção ambiental, que é muito diferente de um parque estadual. Foi estimulado, inclusive, a ocupação de áreas indevidas. E agora, todos nós, todos os moradores de Porto Alegre, acabam sendo impactados por isso. Porque as pessoas que estão lá, elas têm que saber que elas moram numa área de risco, que ali não é um lugar... E não são só casebres. Não são só casebres. Exatamente. Outra coisa com relação à fauna, que a Lisiane falou. A fauna, ela tem uma função ambiental extremamente importante. Passarinhos e árvores na cidade, eles não estão ali só para bonito. Isso as pessoas têm que entender. Eu acho que a própria Lisiane pode explicar um pouco mais. Aliás, eu queria agora até que a Lisiane explicasse mais, porque tudo surgiu, né? Porque um grupo, e também o pessoal da ONG, da... Como é que chama? Miracerra. Miracerra. E mais, um grupo de biólogos que querem realmente manter e reivindicam uma maior proteção para os resquícios de Mata Atlântica aqui em Porto Alegre ou na região aqui. O que temos de resquícios aqui? Até vou fazer um esclarecimento. A Miracerra não tem só biólogos, né? Nós temos jornalistas, nós temos comerciantes, temos a Universidade de Enfermagem, nós temos uma quantidade, assim, bem significativa de cada parcela da população. Então, não é uma onda de biólogos. De todas as áreas, desculpe. Inclusive, a minoria é biólogos. A minoria é biólogos. Então, normalmente se associa a isso, né? Mas não é o caso. Nós fizemos ontem 15 anos de atuação até. Ah, parabéns! Parabéns! Então, a questão da fauna. A fauna não são só os passarinhos, né? Nós temos também todos os artrópodes que as pessoas têm. Ojeriza, né? Tentra em pânico quando vem alguma abelha, abelha nativa, falando, né? A abelha exótica nem deveria estar dentro. Aqui no Morro Santa Tereza nós temos muitas aranhas ainda, aranhas... Sim, sim, porque o Morro Santa Tereza ainda tem remanescente de Mata Atlântica, de ecossistema da Mata Atlântica. Mas, independente do ecossistema, os animais são os principais transportadores, né? E vetores da continuidade da vegetação. Aí, sempre lembrando, né? Que a água depende da vegetação e a vegetação, na questão tropical, nas matas tropicais, depende dos animais. Então, a fauna está diretamente relacionada, seja pela polinização, né? Seja até pela dispersão de sementes. Tem animais que são específicos para levar determinadas sementes. Vou dar um caso aqui do Rio Grande do Sul que nós tivemos o desaparecimento de uma árvore chamada araçapiranga, que é até o nome da sapiranga porque ali tinha bastante essa espécie. O araçapiranga é um araçá, né? Ela é bem grande. Tem uma araçapiranga. E ele tem uma semente muito grande. E o único animal que conseguia fazer a digestão, comia essa semente, conseguia evacuar a semente para ela estar pronta para germinar, era a anta, um dos animais. Nossa, então... Totalmente extinto justamente por quê? Pelo desmatamento, houve uma redução do seu ambiente natural e pela pressão da caça. Então, nós não temos mais algumas espécies de vegetação justamente porque a fauna que fazia esse plantio involuntário, né? Foi extinta. Ou pela pressão da caça, ou pela expansão urbana, ou pela expansão também da agricultura, que é outro problema com os agrotóxicos, etc. Nós temos uma infinidade de questões associadas com a fauna e que, com a sua eliminação, vão nos causar problemas a posteriori. Então, no caso do Delta, que é muito comentado, né? O Delta, porque ainda aparece a vegetação, mas eu queria que a população soubesse que não tem só vegetação ali. Sim, sim. Nós temos essa importância, como a Silvia falou, na nossa próxima residência. Como é que vai ser feita, assim, essa reivindicação, né? Como é que se pode manter, como é que se pode garantir esses resquícios de mata e essa importância toda, seja através da fauna, da flora? Nós temos, pela legislação federal, no caso da Mata Atlântica, existe uma ferramenta muito interessante, que são os planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica. Mas é uma ferramenta, é um instrumento de gestão ambiental para os municípios elaborarem, com a participação ativa da comunidade, com a participação ativa da sociedade. Tem que fazer validação dos diagnósticos, validação do que se quer para aquele município. Então, esses planos de Mata Atlântica são muito importantes. Isso a gente levou para a Câmara, porque nós temos, dentro da lei 11.428, e do decreto 6.660, são federais, eles mostram um mapa de domínio da Mata Atlântica. Tá. Deixa eu só te pedir licença um pouquinho? Nós já vamos continuar falando sobre isso, agora eu só vou pedir um intervalo, depois a gente continua falando, a gente faz um breve intervalo, já voltamos. Começamos esse bloco falando sobre os direitos das pessoas com mais de 60 anos, a defesa e a promoção dos direitos dos idosos, que fazem parte da rotina da Delegacia de Proteção ao Idoso aqui em Porto Alegre. Veja agora como ela funciona no comentário de hoje. Delegacia de Polícia Especializada em Proteção ao Idoso, órgão da Secretaria de Segurança, pela chefia de Polícia Civil, destinada a apurar aqueles delitos e procedimentos que são trazidos ao conhecimento da Polícia Civil e que ensejam crimes ou contravenções ou algum delito praticado contra a população idosa. A nossa delegacia existe aproximadamente há 20 anos, está situada no térreo do Palácio da Polícia, Ipiranga 1803, ao lado da área judiciária. Para ali, se carreiam aqueles fatos em que a população entende que são procedimentos que estão, digamos assim, acarretando delitos contra a população idosa. O fato pode ser levado ao conhecimento da autoridade policial através de telefonemas, através de familiares ou da própria vítima, que ali comparece para fazer o registro. A delegacia está composta ali no solo da Polícia Civil, atendendo de segunda a sexta-feira. Lamentavelmente, não temos plantão, mas atendemos de segunda a sexta no horário comercial. A delegacia de Polícia está situada no Palácio da Polícia, mais uma vez, térreo para evitar que o idoso tenha que enfrentar o obstáculo das escadarias. Então, ali, trabalhamos em função disso. São formularizados inquéritos policiais, termos circunstanciados, em que a população idosa leva ao conhecimento do delegado e seus agentes todos aqueles fatos que entendem como crime. Então, existe ali há mais de 20 anos, estamos atendendo a população sempre à disposição. E hoje, nós vamos conhecer a história de um dos agricultores que participam da Feira Ecológica aos Sábados, na Rua José Bonifácio. Vejam só que história bonita. A minha história até é bonita. Eu faz 25 anos que estou nesse trabalho. Eu estou produzindo agora, no momento, cana e sementes crioula, que a gente está cultivando bastante nas propriedades. Faço parte do grupo das sementes crioula de Novo Hamburgo, da Imaterno Novo Hamburgo. E a minha história, ela é bonita. Ela começou um conhecido nosso aqui de Porto Alegre, conheci o nosso trabalho lá fora e nós trabalhamos no interior, em um sítio perto da nossa propriedade. e conhecia nós e conversou com nós e disse, não, eu tenho uma proposta para vocês. Aí, o que é, seu Verna? Ele disse, não, vocês plantam verduras sem veneno que eu arrumo um local para vocês venderem em Porto Alegre. Daí, começamos o trabalho em 86. Aí, começamos o trabalho em 86. Aí, ficamos um ano produzindo e trazia para os conhecidos dele em Porto Alegre. Daí, ele disse, não, eu vou arrumar uma feira para você em Porto Alegre. Daí, arrumou, levou seu Jaco Saldanha à Colmeia. Levou seu Jaco Saldanha, seu Jaco foi lá, conheceu o nosso trabalho. E daí, encaminhou nós para a feira, tudo direitinho, viemos a Porto Alegre, começamos o trabalho e faz 25 anos que temos nessa área. O bacana aqui da feira é a criantela, a amizade que nós temos, a preservação que nós temos muito grande nas propriedades, isso é muito bonito e é o que todo o Brasil precisa fazer hoje, que nós temos uma destruição muito grande nas propriedades de grandes plantações. as grandes plantações estão nos destruindo e que eles querem produzir muito, então eles pegam aquela parte da química para produzir grandes quantias e não vai ser isso que vai salvar nós no fim. No fim, o que vai salvar é o pequeno produtor que produz menos porque ele tem uma preservação melhor. Voltamos agora com as nossas entrevistadas aqui no estúdio. Hoje nós estamos falando sobre as questões ambientais, sobre a defesa da Mata Atlântica também. Estamos recebendo a bióloga Elisiane Becker, que é presidente do Instituto Mira Serra e a Silvia Marcuso, que é jornalista ambiental. Se diz assim, jornalista ambiental? É que a definição do jornalismo ambiental na academia, porque inclusive nós temos aqui em Porto Alegre a cadeira de jornalismo ambiental na URGS, que foi a primeira cadeira no Brasil, que é justamente um jornalismo que contemple, que seja trabalhado de uma forma sistêmica, de uma forma mais holística. Então, na hora de se cobrir um evento, de se entrevistar outros atores que geralmente não são entrevistados e não só as fontes carimbadas, oficiais, a questão de contextualizar aquela notícia. Dar esse conhecimento e não só a informação que a gente falava um pouco antes. Então, falando em conhecimento, a questão da Mata Atlântica, que fatores que estão envolvidos para a defesa desses resquícios da Mata Atlântica aqui na região de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre? Na Grande Porto Alegre, Porto Alegre, nós estamos mais empenhados em, como eu falei, em elaborar, fazer com que se elabore o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Porto Alegre. bastante particular, porque essa lei, ela dá um mapa onde está a Mata Atlântica dentro do país. E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um problema, inclusive, de mapas. Nós temos um mapa do IBGE que divide metade norte é Mata Atlântica e metade sul é Pampa. E aí, com essa lei da Mata Atlântica, se gerou um outro tipo de mapa, que é o mapa de abrangência da Mata Atlântica. E seriam necessidades locais. Eu vou apressar um pouquinho que a gente está com pouco tempo. Seriam necessidades mais locais. Lugares assim, deixa eu ver se eu ajudo. Lugares assim, aqui precisa preservar, aqui dá para fazer, não é? Não diz isso no plano? O plano de Mata Atlântica, ele vai dar as áreas para recuperar e as áreas para conservar. Cada município tem que fazer esse plano. Ele não tem o que fazer. Ele pode fazer. Para acessar um fundo, aí, sim, ele precisa ter esse plano. Agora, no caso de Porto Alegre, Porto Alegre não teria essa necessidade de acessar um fundo, porque tem bastante orçamento. Mas, no caso da Mata Atlântica de Porto Alegre, como existe tanta polêmica, tanta celeuma, aqui tem, aqui não tem, porque esse mapa, como eu estava falando, o mapa federal, ele tem uma escala que não mostra exatamente os fragmentos. Então, em Porto Alegre, o que aparece? Mata Atlântica está no delta. E nós sabemos que no topo de morro nós também temos Mata Atlântica. em vários lugares de Porto Alegre. Aqui, então, no Rio de Janeiro, Santa Tereza, nós temos Mata Atlântica. Exatamente. Então, existem lugares que têm esse contato de Mata Atlântica com Pampa, ou Mata Atlântica, Pampa e área urbana. Essa escala do mapa federal não contempla. Então, fica aquela celeuma, aqui não tem, aqui não tem. E aí, isso vai dar no quê? Vai dar uma grande importância na hora do licenciamento ambiental, loteamentos, até padaria, qualquer empreendimento, atividade que possa causar algum significativo ou não tão significativo impacto ambiental, ele vai passar por um licenciamento. E esse licenciamento vai ser avaliado a área onde ele vai se instalar. E onde ele vai se instalar se é Mata Atlântica ou não. Se ele for Mata Atlântica, ele tem uma legislação específica para isso. Isso nem a lei complementar, que tanto fala de 140, que regulamentou a Constituição e também o Código Florestal, eles têm que seguir a lei da Mata Atlântica. Então, às vezes é mais interessante saber, achar que não tem Mata Atlântica ali, enquanto que tem. E aí entra a parte ambientalista. Pois é, porque a partir de agora, muito já foi tomada, Mata Atlântica realmente, né, já foi. Resta muito pouco, né? Pois é. E a partir de agora, do que nós temos que salvar e a gente tem previsão aí de muito mais chuva e mais alagamentos e tudo, como é que vocês acham que as pessoas podem se conscientizar mais a respeito? É nessa luta? É, seja, eu queria que foi bem rápido porque a gente tem bem pouquinho tempo mesmo. Eu acho que, assim, as mínimas coisas cada um pode fazer, é mais importante a gente pensar que todos nós podemos colaborar para ter um mundo melhor do que a gente dizer, ah, porque os governos não fazem ou que os outros deixam de fazer. A própria separação do lixo é uma coisa que é importante porque, quanto menos lixo for para ter, menos áreas rurais vão ter que ser desmatadas, vão ter que virar aterro sanitário, né? E hoje no lixo de Porto Alegre anda quase 200, mais de 100 quilômetros, né? Para ser depositado lá em Minas do Leão. Então, a questão da arbolização urbana, né? A utilização de árvores nativas que a nossa fauna vai gostar mais e também vai ser, vai colaborar para que um tenha um microclima mais agradável. E vai reduzir a inundação aí no caso? Depende do lugar, né? Finalizando, só uma frase que estão me mandando. Eu acho assim, até não comprar animais silvestres também já é uma forma de ajudar bastante. Não compra animal silvestre. E fazer pressão para que saia realmente um projeto de lei, para que o município faça o seu plano de Mata Atlântica, justamente que isso vai dar uma segurança técnica e jurídica e vai ser favorável para o ambiente como um todo. Nós vamos saber onde é que está a Mata Atlântica, vamos saber os espaços que nós temos não só conservar, nós temos que recuperar. Esse é o maior problema. Nós temos que recuperar, não só conservar, recuperar daqueles que foram degradados. Meninas, o assunto não se encerra com certeza. Voltaremos a falar muitas vezes e outras e outras e outras. Mas por ora, eu agradeço a presença aqui de vocês, as informações prestadas e até uma próxima. E agradecemos a sua audiência. Ficamos por aqui e até a próxima edição. e até a próxima edição.